O Senado deve votar amanhã uma medida provisória que contém uma regra que prevê o repasse de 5% da verba do Sistema S para a Embratur. A Confederação Nacional do Comércio, que administra o SESC e o SENAC, reagiu e convocou manifestações contrárias à medida, afirmando que há risco de suspensão de atividades. Em São Paulo, o ato aconteceu em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade, e reuniu centenas de pessoas. Eram alunos, parceiros, artistas, professores. Todos contrários a uma regra que tramita no Congresso e que prevê o desvio de 5% dos recursos do SESC e do SENAC para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. O SESC salva, de alguma maneira, a cultura do Brasil, dando possibilidades alternativas, que a produção está tão difícil na captação, é tudo tão caro, tudo tão difícil, as pessoas sem dinheiro. Então é um absurdo, realmente. Não tem que cortar, tem que colocar mais incentivos e mais recursos. A regra foi incluída na Câmara no mês passado, durante tramitação da medida provisória ditada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que altera a lei do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Segundo previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, se aprovada, a medida pode fechar cerca de 100 unidades do SESC e do SENAC em todo o país. Só no SENAC, a redução de recursos pode significar o fim de mais de 30 mil vagas de formação profissional gratuita. O SESC afirma que terá que demitir quase 2 mil pessoas, reduzir a distribuição gratuita de alimentos e cortar apresentações culturais. Tirar o dinheiro do SESC para qualquer outro ministério que esteja precisando é tirar um pedaço da construção do futuro do país. E isso precisa ser defendido por todos nós. SESC e SENAC fazem parte do Sistema S, que reúne nove entidades. Nenhuma delas é ligada ao governo federal. As instituições são mantidas por contribuições fiscais de empresas. Nós temos uma série de serviços prestados à população de São Paulo e todo o Brasil. E, no entanto, parece que não levam em conta isso. Esquecem que isso, para nós, vai significar uma diminuição do serviço que nós fazemos. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, rebate a alegação de que vai faltar dinheiro para as entidades. Eles recebem 9 bilhões, os dois juntos, e não conseguem gastar, não gastam 2 bilhões. Portanto, quando a gente propõe que todo o turismo brasileiro seja financiado por apenas 5% desse orçamento do SESC e SENAC, É dizer que R$ 447 milhões para promover o turismo não vai fazer qualquer diferença nas atividades do SESC e do SENAC. Retirando recursos de uma entidade destinada à educação, destinada à promoção do ser humano. Isso é uma aberração.